Muito bem, então vamos lá. Passando para a Pito. Vamos aos desequilíbrios de Pito. Quais são os desequilíbrios de Pito? Pode mandar. Raiva. Raiva. Irritação. Irritação. Autoritarismo. Autoritarismo. Assertividade. Excessiva. Isso, excessiva. Contundência, exagerada. Inflexibilidade. Inflexibilidade. Autoritarismo. Controlador é dominador, porque o Kaffer também pode ser controlador de uma outra forma. Mas dominador, com força, e não com ramo. Mais o que? Obsessividade. Agressividade. Obsessividade no sentido de ficar com a mente só presa num ponto. Tipo obstinado, assim. É, um obstinado doentio. Sim. Mais o que? A compulsão é Pito. A compulsão pode ser um monte de coisa, porque ela pode ter um fundo válto e Pito-Kaffer. A compulsão é vinda de um lugar onde você se sente que não vai ser capaz de resolver isso e ficar compulsivamente querendo ter essa sensação de que você tem um fundo Pito. É, teimosia. É, teimosia. Teimosia. Pode ser radicalismo. Radicalismo é uma palavra. Intolerância. Pode. Mais o que é que tem um desequilíbrio? Gastrite, queimação. Mais o que? A febre, né? Que você falou. É, mas é principalmente queimações, dor de cabeça que martela. A dor de cabeça de vata é a agulha. Enxaqueca, né? Enxaqueca é daquela que é tum, tum, tum. Queimação nos olhos, queimação na boca, queimação no intestino, queimação no estômago. Sangue quente, afta, espinha. Cabelos ficando brancos. Não tanto caindo. Muito entupimento da pele de gordura. Foliculite. É, foliculite. Suor muito excessivo e com um cheiro muito forte. Mais o que? O problema é no fígado. Oi? Suor excessivo é pita. Não, com cheiro é pita. Tudo que fede, que não é ama, é por conta de pita. E no rim. Você falou cruz, tem problemas? Não é uma característica muito presente de pita, não. Fígado? Os órgãos que são mais presentes de serem afetados por pita são fígado, intestino delgado, coração, olhos, sangue, músculo, músculo. É, a vesícula também, mas ela é mais por conta do fígado, né? É, a vesícula é uma parte mais divada do fígado, em certo sentido, tá? Porque controla o fluxo, não a produção. E a parte vermelha do osso, tecido medular também é amarelo, bastante pita. Depois que você falou o suor excessivo, cheiro forte, você ficou com problemas de... Fígado, um passo, tudo por onde o sangue passa, ainda quente, é o lugar onde o pita pode dar problema. Ok? Falamos bastante sobre os desequilíbrios, para reconhecer aonde uma alimentação anti-pita vai caber. Sim, claro, ótimo. Quais são os proibidões de pita? Cabeça quente, sol na cabeça, excesso de sol no olho também, gordura e o gui. O gui é um caso específico, ou especial. Quer dizer que o pôr, especial que ele pode ser. Mas, principalmente, gordura das carnes, frutos do mar, ovos, sal, churrasco. Carne, então, é ruim? Carne só de frango e de peixe de água doce. Fango doce? Por que é diferente de água doce? Porque de água salgada, a carne é mais quente, esquenta mais. Que é o que a gente chama de vinho. Coisas ácidas demais. Salmoras. Salmoras é um molho com sal? Isso. Tudo que é salgado demais, tipo bacalhau, essas azeitonas que ficam em conserva, com sal. O palmito. Palmito. Não o palmito em si, mas o palmito é desse de conserva. O taparro. O taparro. Tomar de círculo é uma tragédia. Então, é pelo sal, ou, por exemplo, azeitona, é pelo sal ou pela conserva? Pelo sal, principalmente. Uma azeitona crua, no sentido da pagueira. Amarrada. Vamos decorar. Será? Muito triste. Muito triste. Tristérico. Difícil a vida. Castanhas. Principalmente a castanha do Pará. Castanha do Pará e castanha do caju. Nossa. Aí tem frutas muito cítricas, inclusive a nossa banana prata. E a outra, né? A da água também. E a da terra também. Mas a banana prata é uma coisa que assidifica o sangue, que é uma tristeza. Sério. Certo? Mais o quê? Ambientes muito competitivos, muito críticos, muita embate. Sempre uma disputa. Verão, principalmente verão no Rio de Janeiro. Natal. Natal. Oi? Calor úmido. Calor sego. Calor sego também, mas calor úmido. Castanha no Natal. Castanha no Natal. Qual é o nome daquilo? Rabanada. Ah, não. Rabanada mesmo. Rabanada é o quê? Ovo. Rabanada. Rabanada não vai ter ninguém. Ovo e canela. Frito. Tudo de bom. É tudo para deixar todo mundo querendo matar o outro. Jesus, o quê? O que? Pá! Pá! Certo? Ai, que bom. Dois surpresas. Das questanhas, a amêndoa é mais tranquila. Amêndoa e a noz. Amêndoa sem caixa. Sim. Pô! Nossa! Noz. Certo? As nozes, aquelas que é a casca dura? Ah, do que tem formato de cérebro. Só que... Avelã. Amêndoa também. Avelã também? Menos. Amêndoa. Tá? Aí, uma coisa que também é complicado para pita é linhaça. Não pode? Sério? Linhaça esquenta. Sim. Com o culto. Ok? Quem pode linhaça. Super saudável. Tá dentro daquela categoria de que nem tudo que é saudável te faz bem. E chia? É a mesma coisa. Não. Chia e amaranto não. Chia e amaranto tem uma característica mais fria. Pode? Pode. Mas aí depois é as combinações. A gente volta a elas. Tem um vídeo meu que é sobre o café da manhã em hotel. Assim, como é que vai contribuir para todo mundo ficar terrivelmente doente? E a semente de girassol? A semente de girassol está dentro dos excelentes. Ah, é? É a vata. Para a vata é a semente de gerimim. E para a cafa é a semente de linhaça. Bom, semente de pita é girassol, semente de linhaça é de cafa, semente de gerimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Mas, basicamente, a gente tem que entender que, em um certo sentido, maconha agrava bastante pita. A macadâmia aquece um pouco. O que esquenta? A maconha tem um efeito de, depois de um certo sentido, acidificar um pouco o sistema. Por isso, que a maconha terapêutica, ela é relativamente bom pra vata, porque ela regula o agne, aumenta o apetite, mas ela tem que ser em uma quantidade muito pequena pra não emaciar os tecidos. Eu queria ser que fosse o contrário, que você queria ter parte mais de vata. Não, que é vata, mas vata é álcool destilado. E a ayahuasca? A ayahuasca também pode afitar bastante vata, dependendo da forma como a gente pode utilizar. Pita. A ayahuasca? Pita, eu acho que a ayahuasca, dos psicotrópicos, é o que menos é problemático pra pita. Porque aumenta o espaço e porque é amargo. Então, a ayahuasca, pros pitas, não é tão mal assim. Mas a maconha, ela deixa os pitas em um estado muito tão básico. Daniel, quer saber exemplos de... você enxerga aí? Alimentos e bebidas que... A pergunta é, agravamento para pita. Alimentos e bebidas que criam sensação de ardência, pode dar exemplos. Qualquer coisa que tem picante, qualquer coisa que tem ácido e qualquer coisa que tem salgado, proibidão. São os sabores que agravam pita. Já não estou mais no proibidão, estou em um setor que é delicado. Então, por exemplo, uma ótima forma de você agravar o teu pita, é ir na churrascaria e comer um belo de um churrasco. Pelo sal. Pelo sal, pela gordura... Uma outra coisa que agrava muito o pita, por exemplo, é bacalhau. Salmão. Salmão. Então, salmão eu acho que está dentro dos fluidores. Salmão tem que ser sem aquela capa de gordura e aí você tem que botar um monte de óleo de... Mas sushi é sushi? Sushi não, né? Sushi, ele é uma coisa assim que o pita se comer de uma maneira no almoço até vai. Mas a princípio, pra Ayurveda, ficar comendo peixe cru não é uma das coisas mais fáceis de digerir. Você tem que ser japonês a eras pra conseguir dar conta disso. Até porque o que a gente chama de sushi, o japonês não come todo dia. Certo? É alimento de festa. É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa de pita. É uma coisa de pita. É. Tá? Então, vamos falar agora um pouco dos corretivos. O que é uma rotina de pita minimamente adequada, saudável em termos gerais? Bom, acordar bastante cedo. Acordar enquanto o dia ainda não nasceu. E, de preferência, fazer a atividade física que sua. Então, aí correr cinco da manhã é uma ótima solução na vida do pita. Porque ele sua e porque ele não esquenta a cabeça. Certo? Ou ir surfar, ou ir nadar. Fazer atividade física no início do dia garante que o pita não seja uma bichinha. No caso do pita, tem que ser suor. Porque o suor elimina muito toxina de pita. Meio que ele sue muito. Meio que ele sue muito. Meio que ele sue muito. Luta. Luta. Luta pode ser uma coisa que estimula muito a competitividade. Certo? Então, luta a princípio não é... Dança é uma palavra importante pra pita. Certo? Porque aumenta a flexibilidade. A não ser que seja um balé clássico com uma professora muito pitona. Mais um meio milímetro pra cima. Aí não. E o damasco? O que é? O damasco? Tudo que é ácido tem que ser comido com cuidado. Suco de tomate com pimenta é uma boa. Tomate com pimenta, aquele blood Mary assim, nossa, ótimo pra deixar o teu pita supitando. Ok? Então, o tomate é frio e tomate. O tomate é uma das coisas que você tem que tomar cuidado. Tomate, berinjela, pimentão. Nossa, o que pode comer? É da Maraca do Brasil. Vamos lá. É... E aí... O que a gente... Paranhã também? Oi? Caranhão. Não, pode contar. Caranhão e só em silêncio. Ah, tá. Tá, tá. Então, o que é a rotina de pita saudável? Acorda cedo pra fazer atividade física antes que o sistema aqueça. Certo? Isso no verão no Rio de Janeiro significa tipo 4, 5 da manhã. É... Depois que fez atividade física, na verdade ao acordar, toma água de coco, vai no banheiro e sai pra fazer atividade física. De preferência, atividades que gerem sudação. Quando volta pra casa, cara, come. E come aí, de repente, uma tapioca com coco, abacate, açúcar mastavo, o famoso tapioca namastê. Come inhame se tá querendo limpar mais o sangue. Come um pão integral torrado com um pouco de queijo minas. Batata doce pode ser. Batata doce pode ser. Mas a raiz por excelência antes de pita é inhame e cará. Que são alterativas. Eles limpam o sangue. Certo? E aí, depois desse café da manhã, ele vai sentir fome ainda antes do almoço. É importante ele comer uma fruta, é importante ele comer maçã, talvez pêra, ou melancia, uva, roxa, frutas mais doces. Até a mamanga, mas mamão não. Mamão é uma fruta que agrava bastante pita. É doce. Porque ele tem um vírio muito quente. Tem dúvida? Pega aquela semente do mamão e mexica pra você ver quanto é aço. Mas o mamão também é aço. A gente não consegue perceber assim. Quando o dia que você tiver alguma espinha, alguma queimação, pega a mamão e passa aqui. Ainda tem papainha, tem muita enzima digestiva. Pita. O mamão talvez seja uma das frutas mais pitas que existem. Em termos de digestibilidade. Então é bom pra vata ou não? É bom pra semente pra vata. A papai é a mesma coisa, né? Sim. É, mas é menos, né? Esse mamão Bahia, como é que é um mamãozão grandão, ele tem uma tendência a ser menos ácido. É porque isso depende muito do que você está comendo. Falar em abstrato do mamão hoje em dia é tipo tiro no escuro. É, não dá. A ameixa preta, que ela seja bom? Desde que ela esteja ressecada. A ameixa seca. A ameixa, assim, está seca e ainda é muito ácida. Aí, por volta de dez da manhã, o lanche da vida do pita é girassol. Semente de girassol com uva passa. Peraí, Thiago. É que você falou que antes do almoço é pra comer uma fruta. Isso. Aí esse lanche é ainda antes? Não, pode ser ali. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? E na hora do almoço, o pita tem que comer menos gordura e tem que comer mais carboidrato e mais proteína, menos o sabor ácido e mais o sabor doce, adstringente e amargo. Quem é doce, adstringente e amargo, ou a... como é o nome daquilo? Alcaparra, alcachofra, chuchu, abobrinha. Todas as coisas que são verdes são boas pra pita. Cuidado com o espinafre, porque o espinafre é um pouco picante e a rúcula também. Mas, via de regra, o pita precisa comer bastante... arroz integral agrava a pita também. Precisa comer bastante trigo integral, aveia excelente pra pita. Então cabe aí no ingau de aveia. O ingau de aveia no café da manhã é muito bom pra pita. Leite é muito bom pra pita. Bom? É, pra pita é. Mas pra pita, o que a gente precisa é criar muco. Porque muco protege hiena de ficar se destruindo. Porque o sangue dele é ácido demais. Só que tem formas de tomar esse leite. Leite no aveia é um capítulo à parte. A gente só deve tomar leite com leite, via de regra. Poucas exceções aqui e ali. A gente não mistura leite com uma parte de uma refeição. Leite, ovo e carne são processos proteicos altamente complexos. Que devem ser digeridos praticamente sozinhos. Com algum pouco acompanhante. O máximo. Tá? Mas isso é um aspecto mais da nutrição. Um pouco mais específico. Então essa aveia, por exemplo, com leite? Com leite pode ser. Cozido, né? Pode ser cozido com leite. Não tem problema. Tá? Mas, né? Aí põe um monte de castanha. Aí põe um monte de fruta seca. Essa ideia de fazer um café da manhã muito rico. Ou fazer uma refeição muito rica com variedade. O ayurveda não entende como fácil de ser digerido. Ok? Pipoca. Pipoca é uma coisa bastante leve que pode agravar o pita. Porque o milho também tem essa característica. Então, o pita é um cara pra comer muito feijão. Que pode comer uma faroca com feijão. Alimentação mais de pedreiro, em um certo sentido. Ok? E sempre terminar com coisas amargas. O pita precisa de sempre, 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 sempre. Muito, muito, muito. Terminar a refeição com amarga. Mas a refeição seria a principal, não? Praticamente tudo. O pita se puder sempre estar comendo amarga é bom. E amarga limpa o fígado. Aí o lanche dele seria uma coisa só amarga? Não só amarga, mas que tenha amarga também. Quais são os lanches bons pra pita de tarde? Principalmente, ou uma fruta, se ele quiser uma praticidade. Mas laticina, tomar um leite. É, fervido com ervas. Isso é muito difícil de aplicar no nosso dia a dia hoje em dia. Mas, por exemplo, uma refeição que não é ruim pra pita, se for um pão de queijo sem muito sal, um pão de queijo é uma coisa que cai bem pra pita. Ovilho pode, irmão? Ovilho pode. Tipo, esses salgados integrais de tarde, desde que não seja de tipo palmito, tomate seco, ficar com essas coisas todo dia, de ricota com espinafre. Ricota com espinafre é uma ótima combinação pra pita. O que você falou? Ricota com espinafre. Mas, no geral, o pita, depois de almoçar, ele não vai sentir fome rápido como o vata vai sentir. Ele vai precisar comer uma coisa umas quatro horas depois da refeição, e não duas, três. Certo? No geral, o pita é uma almoça forte. E, sendo uma almoça forte, ele fica com fome o resto do dia todo. Ricota com espinafre é bom? É excelente, pita. Açaí. Açaí é um ótimo lanche da tarde, pita. É o único que pode fazer esse tipo de coisa. Sem o Guaraná. Sem o Guaraná, batido com açúcar mascavo. É difícil comprar sem Guaraná. É, bem difícil. Tem ali no... É, tem que comprar... Você vai ter na rua, sabe? Qual é o problema? Qual é o problema? E é isso? Assim, de tarde, o lanche da sarde, não é um aspecto tão fundamental pro pita quanto é pro vata. Certo? O que o pita precisa fazer, normalmente, é chegar e comer um sanduíche em casa, não sei o quê. Ele aguenta um pouco de fome, não tem problema. Certo? E antes de dormir, não jantar, que é uma coisa que acaba acontecendo muito na nossa cultura hoje em dia. Não jantar. O pita ainda não deve fazer uma refeição pesada de noite. Ele só deve fazer... Ele só deve fazer... O vata ainda deve fazer várias refeições contínuas. Ninguém deve fazer refeição pesada de noite. E o pita não põe com arroz integral. O arroz integral esquenta. O arroz integral fora... Quando o pita tá com calor, não deve comer arroz integral. É melhor com arroz branco, então. Faz mate. Não, você tá num buffet ali, tem branco e... O arroz branco, ele agrava vata, ele obstrui canais, ele é uma coisa delicada. Comer algum dia, não tem o menor problema. Mas ficar sempre comendo arroz branco, não é uma coisa que vai fazer bom ou bem pro pita. Porque vai agrava... Então ele pode... Não pode brancar. Não pode brancar. O pita, ele sobrevive na nossa sociedade hoje em dia, na base do trigo. O trigo faz muito bem pro pita. Mas trigo na forma de... Integral. Macarrão da forma da forma que você quiser imaginar. Tabule... O que for. O trigo é uma solução prática pra pita no nosso universo. Cevadinha. Cevadinha de vez em quando, mas cevadinha esquenta também. Aveiga e trigo são os melhores pra... Ou arroz basmático, não é uma coisa que a gente encontra que eu faço. Um arroz basmático? Isso. Excelente. Arroz de jasmin também. Arroz o que? Jasmin. E antes de dormir, um leite fervido é muito bom pra pita. Muito bom pra pita. Com ervas. Aí todo o capítulo sobre o leite. Tô só botando linhas gerais aqui, tá gente? Que a gente ainda tem que falar de casa. Agora, que ervas que são boas pra pita? Coentro, leite de coco, menta, água de rosas, girassol... Água de laranjeira, né? Água de laranjeira, não. Bardana é muito bom também. E quem compra água de pão? Caso de produto árabe. Caso de produto árabe. Tipo caso de pedra, né? Uhum. Ok? Fechamos o pita? Oi? Menta, sim. Mas hortelã, não. Ah, é? Qual a diferença? A menta esfria, o hortelã te engana. O hortelã tem efeito na tua boca de esfriar, mas depois no teu sistema digestivo vem a machinha. E cavalinha e sintereziática? Cavalinha é bom pra cava. Sintereziática é ótimo pra pita. Forma até aqui? Sim. Com cavalinha, não. E o pranayama é melhor pra pita. Assim como nada de xodo, né? Muito bom pra vaga. Melhor pranayama que existe na vida do pita, sim. Hummm. 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 Se chama Brahm? Se apertar, não. É. Você fica fazendo o barulho da abelinha e fica apertando assim. Su. Deixando bem menos irritado.